O senador da República por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, tenta convencer os colegas senadores a aprovarem uma proposta elaborada por ele, um projeto de resolução que pode estabelecer a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA no ano da aquisição de carros zero quilômetro. A ideia do senador Cleitinho é utilizar a isenção como forma de movimentar a economia e aquecer o mercado automotivo. No Distrito Federal, já vigora uma lei semelhante a esta proposta do senador. Cleitinho acredita ser possível atrelar a proposta ao plano do presidente Lula de baratear os preços para a compra de carros populares. Abre aspas, o veículo novo oferece mais segurança, mais conforto para o cidadão. Por outro lado, o IPVA é um custo que pesa no bolso do consumidor, comprometendo o orçamento disponível para a aquisição do veículo novo. Fecha aspas, disse o senador Cleitinho. 8h45 e por falar em IPVA, os mineiros que estão com o IPVA de seus veículos em atraso poderão parcelar o valor em até 12 vezes. Vamos ouvir a reportagem com Simoni Oliveira. Motoristas mineiros que não pagaram o IPVA de 2023 poderão quitar a dívida de forma parcelada em até 12 vezes. O novo valor, acrescido de multa e juros, poderá ser consultado e pago de forma online pelo site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. O proprietário deve ter em mãos os números do CPF ou CNPJ e do Renavan. O próprio sistema irá buscar todos os débitos existentes e calcular os valores. Cada parcela terá um valor mínimo de R$ 200. Débitos inferiores a R$ 400 não poderão ser parcelados. O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais do Estado, Leone das Marques, lembra que, ao pagar o imposto com atraso, o proprietário do veículo arca com multa de 20% sobre o valor devido e juros calculados pela taxa Selic relativos ao período da inadimplência. Quem não quitar os débitos estará sujeito a sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao circular com o veículo irregular.